Fala galera, tem sete tipos de profissionais que depois eles se perguntam por que eu não consigo mais serviço O pai veio fazer a instalação elétrica aqui e deixou dessa maneira Não conseguiu ligar os paralelos aí das lâmpadas, aí deixou assim Mas não é só isso Que ele deixou a tomada no lugar do interruptor Mas também não é só isso Eles deixou um acabamento de rejunte Muito mal feito Muito mal feito E aí, essas pessoas ficam sem obra E depois ficam perguntando, poxa não consigo pegar obra, não consigo pegar obra Quando você tem obra, você não dá uma qualidade boa Você deixa passar várias coisas ruins, por isso você está sem obra Obrigado Obrigado Obrigado